Olha aqui o rapaziada do Renatinha e meu cameramen lá corte Bati meu joelho Pera aí, vamos fazer... Saudabike Pra gente fazer um... Videoclip É Saudabike, meu Deus do céu Que vai ser videoclip Essa aqui qual é a marca de saudabike aqui, Renata? É Rock Rider Perícia Rock Rider Aqui, Renata, vem um banco de bovilete de 34 reais 34? Falei 120 É, o banco do Renata É própria pra fazer... Ai, cara, é só o desgraça A banca do Renata é própria pra fazer... Grau Grau, isso E eu que fazer? Brincar com o policilador que eu tava ontem Eu tava dando também, eu tava cair de joelho Ah, porque eu não fui naquele dia Rapaziada, e pior que tá sujo até hoje Pera aí, não consigo dar zoom Não consigo Até onde tá sujo isso aqui Que a gente fez trivia Ano passado nós fizemos trivia E até hoje, até hoje Se for um ano Aí faz um ano Eu buguei a câmera Pera aí, rapaziada Arrumei a câmera Pera aí que você sobe Vamos falar a Vickers no meu cameraman Já trincou Aqui é uma Vickers Aro 29 com... Aro 26 Aqui é 29, Zé Aqui é 29, o quadro e 26 Você falou Aro 29 É... E quadro 26 Pera, mano É o contrário É Aro 26, quadro 29 É Aro 24 É Vickers 429 Isso aqui, ó É uma beleza Patricionada Patrocina a nós aí, ó, Vickers Fazendo pelo favor Não morar Um deleu, moleque Tá filmando já Ó, prega Morri Aqui nós temos uma Vickers Com o quadro da Remax Uhum Você pode pular de um pé de 50 Andares que não... Não quebra Não quebra Mas a bike quebra Quebra, com certeza É a sua Verdade Tem o banco da... Não tem nem como quebrar Tanto que já tá quebrado É Não tem nem como quebrar Aqui tem meu celular super útil Não Uma bike Isso aqui é o banco do meu cameraman Começou a dar grau Depois a gente viu que a bike não ia... Aguentar É, não ia aguentar Tô ia parou Te dar grau Mas vai estar Eu limpino hoje Voltando de novo Eita, como aí? Às vezes eu limpino Feia disco Fala aí pra galerinha Oi, galinha Ó De dinheiro Quem te deu de dinheiro? Olha a marca O Caio Seu pau caralho A mãe Nossa A mãe, a mãe Quem tem esse porco Ó Olha o Renegade Passando Opa Bom Renegade, beleza, né? Nem jipe É jipe Caralho Que eu reboco da parede Tropa É a vida Porra Você deu Quer dizer, nem tem Mano Não tem Porque é a primeira coisa Que Mano Pior Que Sabe o Aquele cara Sabe aquele cara Que tem a bike Aquela bike Branquinha Branquinha O João É Ele disse que eu Quebrei isso aqui Mano É a primeira Você quebrou Não Você ficou assim Não Mas a primeira coisa Que quebrou Essa bike É essa merda É Mano Eu tava num rolê Indo lá Primeira coisa Que quebra Quando tem um cupim De cima dela Verdade Bom sentido Então Você quebrou A bike Você quebra Aí Pior que não fui eu Foi o Murilo também Isso daqui O dia que quebrou Ele bateu o braço Aqui sem querer Ele quebrou Aí Beleza Vai quebrar também O Murilo também quebrou Porque foi trocar de macho Quebrou o negocinho Agora Se você quebrou Porque você sempre Pulou da bicicleta Não O Murilo quebrou Aqui o negocinho Eu tô filmando Com a cara Aqui Não dou nada Bora Bora pro rolê Oi É o meio Baiano 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 Oi Como tá fazendo aqui Só Que já são cinco anos Da tarde Estou aqui Com meu boné Dá pra uma rasgar Vou deixar na casa do rango Pega o boné E toca É a vida Dá um grau Lá Meu biné A fazer o que Com meu biné Clámbia Clámbia É clámbia Olha 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 o câmera Chegando com a trinta Tá com a trinta Tem que aguardar Quando tu manda Verda Mano Se liga nesse mil grau Se eu largar o freio Você não vai viver mais Se eu largar o freio Você não vai viver mais O freio é tão bom que até grita O freio Olha o freio O freio até é tão bom que até grita Olha o dadinho Olha o dadinho Para aí Para aí O meu Cameraman E dadinho Dadinho Cadê o dadinho Um moleque morreu aqui Passou um pedadinho vermelho Se liga Se liga no quarto Tipo que você é que bota aqui os negocinhos aqui atrás E voa Ah Ele não cai Ele tá descansando Tá descansando aqui Ele só tá descansando Você vê que pulou o chão e vende Não tô filmando Só tô filmando Só roda Na roda não No ar É Só falando aqui Passou um abismo Desenquim Daí a câmera Da clame Para o meu amiguinho Renatinho Se você vir no dono do canal Obrigado Segurou Onde a gente Diego Diego O Otávio Na verdade Ele é misterioso É misterioso Eu vejo a cara dele E toda vez que eu filmo a cara Vou dar uma dica Tem um vídeo aí Que nós soltou Que parece a cara dele Verdade Não tem Tem? Tchau que tem Tá no meu tic-toc Gente Olha a cara do Emiliante Olha a cara Olha Olha Não Olha essa cara Dá um zoom Na casa Dá pra ver certinho A cara do Otávio Vai Aqui naquele videozão Você dança lá no recreio Não Aquela lá que você falou Miserabiano Miserabiano Vai dança Não Não é esse Aquele Migrão Oi Miserável Mian O camelamento O camelamento Lincatiz Empina A galerinha não pegou Mano Tá espinando Olha gente Vou voltar Volto em outro cenário Rapamão rapaz Fizeram Fizeram vambar Agora dá a câmera Vai fazer exatamente isso que você tá fazendo Opa Opa Oia Filma eu Então Ai caramba Câmera Câmera Mãe Caralho Ele não dá grau Ele não dá Ele não dá grau E bate E bate essas besteiras Um pedaço da minha bola Da minha bola de futebol Olha rapaziada Boomerangue Nossa Vai a câmera Vai O meu cameraman não empina Aquele pneu deu errado Chama Chamar no freio Você não vai ver mais Se largar o freio Ai 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 Não É É Meu eu tô empinando assim Mas não empina Cai Quebra Vai Câmera de segmento Cê ganinha Cê ganinha Vai câmera de segmento Deixa o like Ah não pegou Ai caralho Vai lá então Pra deixar o like Aqui não Não tem Não empina Aqui Que é sombra Dá pra pegar mais Dá like Like Deixa o like Calma Olha o monte Olha o monte Ficou lindo Ficou Mano Ia ser linda Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso aqui Eu caí em cima da parte do lado Fiz isso aqui Eu desundo Eu despedirei a botar Eu botei em cima da parte Meu meu Vai Menino Ó velho Foi lindo Ai meu Caralho Ai 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 Ó sabe o que aconteceu no meu banheiro? Eu fui ligar o chuveiro Deu um choque E dividiu Sabe tem um fio Que divide água fria com água quente O negócio Saiu Agora tem água fria Não tem mais água quente Nossa Que terror E pergou De tomar um banho no morno Ah Atropelou Hã Vai 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 Mano Ela tomba muito Por isso é vikens Vai Que é o meu segmento Mano O sol Véi Mano O sol Atrapalha muito Vai 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 Tem que Finar aqui Que o sol Atrapalha Ah O carro Mano Caralho O carro Bom Vai Vai Mano Trava a minha câmera Vem rapaziada Peraí Já destravou Morreu Trilha Caiu Caiu Ele tá bem É falta de remédio É falta de remédio Você gravou Né Gravei Pra ficar Marcado É falta de remédio Aí no grau Aí me bateu aqui Depois ele pedalou Depois descontrolou E caiu de novo Corre Vai Vai Você gravou Gravei É Tá gravado Doze minutos Aposado Aposado